Vou mandar a solidão pro outro lugar Se eu olhar no meu olhar, sua mão na minha mão Já não há mais solidão Vezinha fome, destaca uma roupa que hoje vamos sair Quero sair e começar a passear Um lugar pra gente namorar Tô com saudade de tudo que a gente viveu Passo aí depois das seis Um vazio num lugar que me faz Hoje a noite é nossa, tô pro que der e vier Vou pra onde você quiser e depois Nós vamos fazer amor Versão! Debaixo de um cobertor Nós vamos fazer amor Versão! Debaixo de um cobertor Vou mandar a solidão pro outro lugar Se eu olhar no meu olhar, sua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pro outro lugar Se eu olhar no meu olhar, sua mão na minha mão Já não há mais solidão Desse dia fome, destaca uma roupa que hoje vamos sair Quero sair e começar a passear Quero sair e começar a passear Um lugar pra gente namorar Tô com saudade de tudo que a gente viveu Passo aí depois das seis Um vazio num lugar que me faz Hoje a noite é nossa, tô pro que der e vier Vou pra onde você quiser e depois Nós vamos fazer amor Debaixo de um cobertor Nós vamos fazer amor Debaixo de um cobertor Eu vou mandar a solidão pro outro lugar Se eu olhar no meu olhar, sua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pro outro lugar Se eu olhar no meu olhar, sua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pro outro lugar Se eu olhar no meu olhar, sua mão na minha mão Já não há mais solidão Já não há mais solidão Já não há mais solidão Eu sou legal Pra tocar em tudo que é barato de chum É o Vival O nome dele é Elton Lima O boi da favela Pra minha galera da Bahia Le呢 Jovem Butter O nome dele é Elton Lima O bora da favela O estúdio K理ro Charmisme Eu quero levar uma vida moderninha Deixa minha menina sair sozinha Não ser machista, nem tão pouco possessível Ser mais seguro e não ser tão impossível Meu bem me deixa sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade Que não há mão ter outras amizades Porque brigar por isso é muita crueldade Mas eu me mordo de ciúmes Mas eu me mordo de ciúmes Ciúmes, 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 ciúmes Eu me mordo de ciúmes Ciúmes, 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 ciúmes Eu me mordo de ciúmes É o rindo pra tocar no fundo do seu coração E Celso Lima, o voz da favela Ciúmes, 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 ciúmes Eu me mordo de ciúmes Ciúmes, 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 ciúmes Eu me mordo de ciúmes Eu quero levar uma vida moderninha Deixar minha menininha sair sozinha Vou ser machista, lendo um pouco possessível Ser mais seguro e não ser tão impossível Meu bem me deixa sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade Que não há mão ter outras amizades Porque brigar por isso é muita crueldade Mas eu me morto de ciúmes Mas eu me morto de ciúmes Ciúmes, 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 ciúmes Eu me morto de 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 ciúmes Para o Brasil e para o mundo Valeu! Valeu! No tic tac do meu coração Desse rala rala nesse vibe No escurinho meio do salão A gente vai ralando Pode crer que tem No pega-peco, toque e põe a mão Nesse amiguinho também chego lá No escurinho meio do salão A gente vai ralando Sem ter pressa de parar E vai mexendo, mexendo devagar Agarradinho vai descendo até o chão E vai quebrando, mexendo a cinturinha Mexendo a barriguinha E volando até o chão E vai mexendo, mexendo devagar Agarradinho vai descendo até o chão E vai quebrando, vai descendo a cinturinha Mexendo a barriguinha E volando até o chão Bora, garro, leguçado Produções da cidade da cara de Minas Gerais Para relembrar o saldo Chico Rezende Bola, meu parceiro de Rua Tavares No cantor de Minas Gerais A nova mania do forró Aquele abraço Chama! Só do jeito que você O tic-tac do meu coração Nesse rala, rala, nesse vai e vem No escurinho meio do salão A gente vai ralando com a igre que tem No pega, pega um tal de punha mão Nesse escurinho também chego lá No chandeguinho meio do salão A gente vai ralando e não tem pressa de parar E vai mexendo, mexendo devagar Agarradinho vai mexendo até o chão E vai descendo, quebrando a cinturinha Mexendo a barriguinha E vai descendo, mexendo a barriguinha E vai lendo até o chão Banheiro da classe Bora balançar Isso é tropical, músico, meu patrão Gravando tudo ao vivo Alô, meu vereador Eu sim na cidade do Fabião Minas Gerais Bora balançar Ei, bom demais Isso é pra falar de paixão, de amor No fundo do seu coração Opa! Bora balançar com o Elton Lima O doido Bola tropical, bisque E a galera do Parcelanhas tá dançando legal E a galera do Norte de Minas Bora balançar com o Elton Lima Meu amor Não se esqueça de mim Pra que me machucar Se eu só sei amar você Pra que fingir Só pra me ver chorar Se você me maltrata Choro que eu choro mais Se você me maltrata Choro que eu choro mais Você não sabe de nada O que é gostar de alguém Tô caindo fora Você não ama mais ninguém Você não sabe de nada O que é gostar de alguém Tô caindo fora Você não ama mais ninguém São dois pra lá e dois pra cá Falou pra mim, meu coração Vem! Tô caindo fora Foi amor de verão Tô caindo fora Foi amor de verão Tô caindo fora E as galas das comitivas Bola lá na machismo Correto Caiba Meu amor Não se esqueça de mim Pra que me machucar Se eu só sei amar você Pra que fingir Só pra me ver chorar Se você me maltrata Tu choro que eu choro mais Se você me maltrata Choro que eu choro mais Você não sabe de nada O que é gostar de alguém Tô caindo fora Você não ama mais ninguém Você não ama mais ninguém Você não sabe de nada O que é gostar de alguém Tô caindo fora Você não ama mais ninguém São dois pra lá e dois pra cá Falou pra mim, meu coração Vem! Tô caindo fora Foi amor de verão São dois pra lá e dois pra cá Falou pra mim, meu coração Vem! Tô caindo fora Foi amor de verão Bora balançar Rogério do Teclar! E a grande minecaraz Os cometidos minecaraz Para meu parceiro Vitelão do Alamartista Para ele Caiba Para meu velho Eadeus Para o Fabião gol Bora balançar E a garota de ação é legal Pra tocar aquilo que é pareidão Chama-se Posso recontar Como foi muito bom Te conhecer naquela noite Oh, linda Foi lindo o seu olhar Rolou o clima entre nós dois Logo quis te conquistar Oh, linda Bora balançar Bora balançar Chico alto Lindo Esse é o filme do meu pai Vai tocar no fundo do seu coração Tá santinho? Meu coração bateu mais forte Dizendo que era você E nos brilhos dos teus olhos Oh, linda Por uma linda mulher Logo me apaixonei Logo me dizendo sim Oh, linda Oh, linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Nós dois a sós Vem! Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Nós dois a sós Pode balançar, senhor! Gosto do seu jeito De te abraçar Gosto do seu jeito Sem você não posso ficar Sei que você me quer Toda noite com você Chama! Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Nós dois a sós Chama! Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Nós dois a sós Fala balançar, senhora! Fala balançar! Bora, tio Pio! Seu amor pra mim é tudo E seu amor lá! Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Nós dois a sós Chama! Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Nós dois a sós Opa! Bora balançar com o outro livro É diferente do pesar Cheguei numa cama da nega pra dançar Se requebrando, dançam sem parar O porrozinho tava bom demais Na chama da pressa, mas de chama do piseiro Cheguei numa cama da nega pra dançar Se requebrando, dançam sem parar O porrozinho tava bom demais Na chama da pressa, mas de chama do piseiro O porrozinho tava bom demais Na chama da pressa, mas de chama do piseiro Para, 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 para O favorzinho tava bom demais Não chama na pressa, mas ele te chama por piseiro Bora, meu amigo, só dá dizer o certo Foi pro Rio de Janeiro e da Caetinha do Sul Bora, Davi Porca da vida, Caetinha do Sul Foi pro Rio de Janeiro e Rio de Janeiro Pode, meu amigo, só dá dizer o certo É diferente dos iguais, papai Cheguei numa cama, ela nega pra dançar Se requebrando, dança sem parar O forrozinho tava bom demais Não chama na pressa, mas ele te chama por piseiro Cheguei numa cama, ela nega pra dançar Se requebrando, dança sem parar O forrozinho tava bom demais Não chama na pressa, mas ele te chama por piseiro Para, 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 para O forrozinho tava bom demais Não chama na pressão, alguém te chama pro piseiro Para, 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 poupa, pode balançar O forrozinho tava bom demais, não chama na pressão, mas quem te chama no piseiro Para, 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 poupa, chama O forrozinho tava bom demais, não chama na pressão, mas quem te chama no piseiro O homem dele é, é o turma É comprado zingente, eu vou convidar o garotinho no piseiro Alô japonzinho, chega mais, vai ser Miguel Pra cantar comigo, chama no pão, pão, pão Essa vai estar mais tudo que é para dançar, um bical musical Para, 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 pá, pá Para, 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 pampá Para, 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 pampá Para, 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 pampá Nós chamando a pressão, a gente chama no piseiro Para, 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 pampá Para, 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 pá, pá, pá Para, 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 pá, pá Pra chamar na pressão, a gente chama no piseiro Valeu! Obrigado papai pela oportunidade Que acalera que o negro vai dançar Elton Lima é para pensar Para, 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 pá, pá Para, 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 pá Esse é um Elton Lima O som da pista é demais Bonito quem chorou Eta povo lindo, é forma do vão Tem gente do jeito, moças e rapaz Eta povo lindo, chega, chega mais O sonho da pista é demais, bonito que chocou Eta povo lindo, chega, chega mais Tem gente do jeito, moças e rapaz Eta povo lindo, chega, chega mais Nós somos o charme, o charme do vó 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 Nós somos o charme O sonho da pista é demais, bonito que chocou Eta povo lindo, chega, chega mais Tem gente do jeito, moças e rapaz Eta povo lindo, chega, chega mais Eta povo lindo, chega, chega mais Tem gente do jeito, moças e rapaz Eta povo lindo, chega, chega mais Nós somos o charme, o charme do vó Nós somos o charme, o charme do vó Nós somos o charme do vó Nós somos o charme, o charme do vó É o Doutor Lima É pra dançar Oh, saudade Isso é o Doutor Lima Porca Tropical Music A máquina de fazer sucesso As mais mais Sinto tanta falta de vocês Não sei porquê Me deixou Tô por entender onde eu errei Pois você nunca me falou Oh, não Eu não sei porquê agiu assim Se é tão lindo o nosso amor Vida não tem graça sem você Tô só penso em saber Por que você me deixou Vida não tem graça sem você Tô sofrendo sem saber Por que você me deixou Você é meu bem O que vou falar Se meu coração só me quer bem Peço pra você me perdoar Eu prometo te amar Como nunca amei ninguém Peço pra você me perdoar Eu prometo te amar Como nunca amei ninguém Eu só amei meu bem Sinto tanta falta de você Não sei porquê Não sei porquê Tô sofrendo sem você Tô sofrendo sem você Tô sofrendo sem saber Tô sofrendo sem saber Por que você me deixou Você é meu bem Você é meu bem O que vou falar Se meu coração só te quer bem Peço pra você me perdoar Eu prometo te amar Como nunca amei ninguém Peço pra você me perdoar Eu prometo te amar Como nunca amei ninguém Eu só amei meu bem Peço pra você me perdoar Eu prometo te amar Como nunca amei ninguém Eu só amei meu bem É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor Te amar é bom demais Sem você não sei viver Você é todo meu céu Minha estrela é você É um fogo, é uma paixão Não dá mais pra se explicar É loucura esse amor Que jamais vai se acabar É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais É uma loucura demais Quando estou perto de você Eu amo você É um fogo, é um fogo, é um fogo, é uma paixão Não dá mais pra se explicar Não dá mais pra se explicar É loucura esse amor E jamais vai se 1945 É uma loucura demais Quando estou perto de você Quando estou perto de você Quando é lindo o nosso amor É uma loucura demais É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais Quando estou perto de você Eu amo você Agora em casa Em casa Agora em casa Sim, 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 sim Sim, sim, sim Agora em casa Em casa Agora em casa Sim, 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 sim Alô, minha vaqueira Mãe de todo o Brasil O da Perrão do Limão É cavalo, pude, foi rodando Foi caído na faixa Valeu, amor É robo do Limão Quero ver você mexer Quero ver você dançar O forró tá tão gostoso E vai haver o som raiar Quero ver você mexer Quero ver você dançar O forró tá animado E vai haver o som raiar Pega essa mulher Joga pro lado Joga pro outro Mexe, mexe devagar Que desse jeito tá gostoso Pega essa mulher Joga pro lado Joga pro outro Mexe, mexe devagar Desse jeito tá o quê? Agora em casa Em casa Agora em casa Sim, 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 sim Sim, sim, sim Agora em casa Em casa Agora em casa Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim, sim O forró tá tão gostoso e vai haver o som raiar Quero ver você mexer, quero ver você dançar O forró tá animado e vai haver o som raiar Pega essa mulher, joga pro lado, joga pro outro Mexe, mexe devagar, que desse jeito tá gostoso Pega essa mulher, joga pro lado, joga pro outro Mexe, mexe devagar, desse jeito tá o quê? Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, 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 encaixa Agora encaixa, mulher Fica só Agora encaixa, 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 encaixa Alô meu patrão, sim, lá no Fabião Bois e vim mais aí Oi, oi, oi Boa, Isaac do Paredão do Sol, lá no Fabião Bois, a carretinha Oi, eu tô vim cá É o Tum Tum Lima Vem ficar Vem ficar, vem ficar comigo E eu prometo lhe dar muito amor E te leva pro paraíso Chá, na, 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 na Uá, na, na, na Ô, 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 ô Você foi embora, meu milhete me deixou Acho que perdeu o juízo Tudo que eu te fiz foi me dar muito amor Vou te levar pro paraíso Onde você estiver, por favor me dê um sinal Acho que você me fez amor Meu bem, acho que não é normal Vem ficar, vem ficar comigo Eu prometo lhe dar muito amor E te levar pro paraíso Vem ficar, vem ficar comigo E eu prometo lhe dar muito amor E te levar pro paraíso Você foi embora, meu bilhete me deixou Acho que perdeu o juízo Tudo que eu te fiz foi me dar muito amor Porque fez isso comigo Onde você estiver, por favor me dê um sinal Acho que você me fez amor Acho que não é normal Vem, vem, vem Vem ficar, vem ficar comigo Eu prometo lhe dar muito amor E te levar pro paraíso Vem ficar, vem ficar comigo Eu prometo lhe dar muito amor E te levar pro paraíso Xananana, ananana Porra, meu madrão, Zé Olvindo Alô, meu vaqueirão, Adalindina É o Tudumimba Vamos, 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 saudades Falou tudo, calma e o cica E Zé Olvindo, Alô, meu vaqueirão Saudade do que há de um coração Sentimento que me faz sofrer Bate o frio, solidão Quando estou longe de você Tento me mover com os amigos Para ignorar sua ausência O que me faz ficar contigo Ficar longe de você Ronde mais Saudades, solidão Sangra o coração Saudades, sofrimento Que queima todo mundo Sério por dentro Saudades, solidão Sangra o coração Saudades, sofrimento Que queima todo mundo Sério por dentro Saudades, sofrimento Salás o coração Com os amigos Para ignorar sua ausência E o que me faz Ficar contigo Ficar longe de você Onde mais Saudades Solidão Sangra o coração Saudades Sofrimento Que queima todo mundo Fere por dentro Saudades Solidão Sangra o coração Saudades Sofrimento Que queima todo mundo Fere por dentro Oh, oh, oh Bora, boração Bora, boração Bora, bora, boração E florinha de alí Torre e forró Faleu 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 É o Tontão Lima É pra dançar Oh, Tontão Miguel Mios Tontão Lima E ritmo de brega Pode que Ele derrama Alô, meu patrão Miguelzinho do som Toca essa aí, meu patrão Te conheci criança Quando você morava na aldeia Você era uma menina feia De chinelinho nos pés Sempre despenteada Saia rasgada nas cadeiras O dia inteiro O dia inteiro abanando a peneira Na colheita do café Te encontro agora Te encontro agora Completamente diferente Tão bonita e atraente Um encanto de mulher Um encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia A quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo no tempinho da escova E com você novamente estudar Menina da aldeia Me lembro ainda como fosse agora Eu no caminho me tomava sacola Só pra ver você chorar Mas quem diria Que você ia ficar tão bonita Não usa mais um vestido de chita Nem a sandália de amarra E com moderna Com lindas curvas na cintura Parece uma escultura Delicada no andar O tempo transformou Aquela menina velha No corpinho de sereia Um encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia A quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo no tempinho da escova E com você novamente estudar Menina da aldeia Menina da aldeia Me lembro ainda como fosse agora Eu no caminho me tomava sacola Só pra ver você chorar Pô chegando lá O seu marido Alô de amor Essa é pra tocar no fundo do coração E cada um ser esse Alô minha soja da guia lá em Florian Piauí Alô seu Raimão Lembrando o seu tempo de escola Bora balançar com ele Eu tô nem me ritmo de pra cá Pode beber